... Go! Vai, que cai e volta Nossa, não voltou nem fudendo Tá bom UOOOOOO Tô ficando Carada Que que foi isso, cara? Ô, calma aí, tio Desculpa muito não, cara Caralho Mano, essa pode pôr no DVD, que é isso? Ah, meu Deus, viado, hoje é dia do DVD, viado Caralho, que pôr é essa? Toma essa amassada de barriga Vem, chuta Ah, não, mora, hein? Ah, não, mora, mora Faz, toma, faz Mano, o que que foi isso? Bota no DVD, bota no DVD Lança Nossa, toma Eu falei lança, já tava tipo, ó É louco 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Passa que é teu Vou pegar, vou pegar, vou pegar A moleque tá lá pra fazer gol Ou estragar jogado Sinto muito Ih, foi mal Me mandei mais que defesa, sacanagem minha Foi sem querer, mano Ah, mano, um pouco mais forte, cara Mas tá beleza Tchau, tchau 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 Tchau